Já estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 24 minutos, o corpo de um homem carbonizado foi encontrado na tarde deste domingo no quilômetro 32 da rodovia estadual AM010, que liga Manaus e Itacoatiara na zona rural aqui da capital. O corpo foi localizado em uma área de mata no ramal Água Branca U. Os restos mortais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal lá na zona norte da cidade e devem realizar necrópsia para identificar a causa da morte. As investigações do caso deverão ser conduzidas pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Mariana, é isso mesmo Bruno, você que tem mais notícia é que na madrugada de hoje um homem de 32 anos ficou preso nas ferragens depois que o carro em que ele estava bateu na passarela da avenida Torquato Tapajós. Quem tem os detalhes na tela do Agora é Fred Rocha. Mariana, a gente sabe que madrugada de feriado, final de semana, sempre é perigoso e a atenção precisa ser redobrada no trânsito. Isso porque tem muita gente que dirige sem prudência. Isso acaba em acidentes. Foi exatamente o que aconteceu aqui na avenida Torquato Tapajós, neste sentido que nós estamos acompanhando. Centro-Bairro. Por volta das 4 horas da manhã, o motorista de um veículo modelo Cerato atingiu esta pilastra aqui, desta passarela, que fica em frente a uma escola particular aqui na avenida Torquato Tapajós. Segundo informações, ele atingiu em cheio aqui a pilastra. O motorista Francimi Tenazor Hilário, de 32 anos, natural de Tabatinga, ficou preso às ferragens. Por este motivo, o Corpo de Bombeiros teve que ser chamado para poder retirá-lo das ferragens. É um trabalho bem delicado porque o Corpo de Bombeiros precisa serrar essas ferragens de modo que não atinja ainda mais a vítima e que consiga retirá-la de um modo seguro. O trabalho foi feito ainda na madrugada. Francimi foi retirado das ferragens. Ele sentia muitas dores no abdômen, tórax. Pelo menos essas são as informações preliminares que nós temos. O Serviço de Atendimento Móvel SAMU veio até aqui e conduziu a vítima para o Hospital Platão Araújo, na Zona Leste, aqui da cidade. Ainda não temos maiores informações sobre o estado de saúde dele. Mas a gente sabe que a investigação em relação a este acidente já está sendo realizada para saber de fato o que aconteceu. É muito prematuro afirmar alguma coisa nesse sentido. Mas às 4 horas da manhã, com a via livre, sem congestionamento, é bem possível que ele tenha perdido a direção por alta velocidade ou por algum problema mecânico. Lógico que a investigação já está sendo realizada. A gente chama a atenção, então, para que a atenção seja redobrada no trânsito, justamente para tentar evitar mais acidentes aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Eu já volto dando prêmios aqui da Importadora Três Elefantes. Eu vou ao vivo agora para o Parque das Nações, porque a Adriana já está comigo no telefone. Você não vai dizer alô, hein, mulher? Você vai dizer Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Alô, Adriana! Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Aê! Ganhou o kit da Importadora Três Elefantes. Você vai falar com a nossa produção, que vem receber o prêmio ao vivo aqui amanhã com a Marcia Lasmar. Não é isso, produção? Vamos de música, porque a Eliana já está posicionada aqui com a gente. Né, Bruno? É isso aí, ó. Eliana, rapidinho para responder a pergunta aqui, Eliana, para ele. Como é que é a resposta? Em uma resposta. Igual a todos os dias. Ah, tá bom, tá ótimo. Não é igual, não. Ele está mentindo aqui presente. Eu gostei muito, não, porque eu achei que tinha umas coisas mais românticas. Vamos de música, sexta-feira, todo mundo no Teatro Amazonas, a partir das oito da noite. É isso? Isso, certíssimo. Eu vou cantar músicas da minha discografia, sucessos, músicas preparadas especialmente para essa noite. E as músicas do disco novo, Eliana Pintes ao vivo. Estão todos convidadíssimos. O prazer foi todo meu, querido. Obrigada, Eliana. Obrigada. Amanhã, Marcia Lasmar está de volta. Dia 24. Quarta-feira, estou aqui, hein? Sexta-feira, às oito da noite, no Teatro Amazonas. Eliana Pintes e banda. A influência do seu amor em minha vida Vem mudando de mãos Não há outro jeito A minha casa é sua casa A minha sorte, um passaporte Lhe seguirei na vida Irei por onde você for Viverei somente porque te amo Qualquer lugar sem você É só mais um deserto Não sei viver sem você Sem o seu carinho E em cada canto da casa Entrelaçado a minha sorte Me seguirei na vida Irei por onde você for